Olá amigos, o que é conservadorismo? Nesse vídeo eu não vou tentar explicar a história do conservadorismo, mas o que significa o objeto conservador e como identificá-lo. Então como nós vimos nos últimos vídeos, existe socialismo e capitalismo. O socialismo então ele é da esquerda e envolve o Estado receber impostos e assim o Estado pretende distribuí-los. Já capitalismo seria o oposto, o Estado recebe o mínimo de imposto possível e também devolve o mínimo de bem-estar social possível. Então conservadorismo ele se encaixa no quesito capitalismo. Então conservadorismo é de direita sim, eles são a favor do Estado mínimo fiscal. Então é importante entender isso primeiro. E segundo, o que separa o conservador entre os próprios da direita é que eles são a favor das leis morais. Então eles são a favor de você regulamentar as armas, de você, apesar da grande maioria ser a favor de tê-las, eles são a favor de regulamentar as drogas, eles são a favor de regulamentar a prostituição, eles são a favor de regulamentar todos os outros tipos de jogos ilegais, por exemplo, tudo que é do quesito lei moral. Então os conservadores eles se encontram na direita porque eles são a favor de leis fiscais, mas eles se separam entre a direita porque eles são a favor das leis morais. Então é isso, obrigado a todos por acompanharem. Até a próxima, tchau, tchau.